E os aviões da FAB já estão a caminho do país asiático para resgatar os brasileiros que estão na China. Vários cuidados estão sendo tomados até a volta ao Brasil, prevista para este sábado. Os aviões decolaram da base aérea de Brasília por volta do meio-dia, cada um com capacidade para 30 pessoas. Uma equipe da TV Brasil foi junto para registrar a missão de resgate e também ficará de quarentena em Anápolis. Além da tripulação, nós temos em cada avião seis médicos nossos e um médico do Ministério da Saúde. Esses sete médicos fazem o revezamento a cada três horas, utilizando esse equipamento, essa máscara que é o padrão 95, que é então de uma atividade hospitalar mais efetiva para que possam ter contato em voo com os nossos passageiros. É um voo longo. O itinerário prevê pelo menos quatro escalas para reabastecimento na ida e na volta. Las Palmas, na Espanha, Varsóvia, na Polônia, em Uruquí, na China. Os aviões chegam na sexta-feira e no mesmo dia retornam para o Brasil, com previsão de desembarque no sábado na base aérea de Anápolis, em Goiás. Segundo o Ministério da Defesa, 34 pessoas vão deixar a China. Sete são crianças e quatro são chineses familiares desses brasileiros. Assim que chegarem ao Brasil, passarão imediatamente para um regime de isolamento por 18 dias. Inclusive o nosso pessoal da Força Aérea, mais uma dezena de militares, quando voltar também vão passar o carnaval em quarentena. Então é responsabilidade, acima de tudo, trazendo esse pessoal de lá para cá.